Desta nossa conversa, aliás, eu vou pedir que ele entre, mas cante uma música, não vai entrar sem cantar também, né? Ele é um grande cantor, muito querido de todo o Brasil, que é o Leomardo. Pode entrar, Leomardo! Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada, minha vida segue o sol, o horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou, por essa falta de carinho, por não ter do grande amor, aprendi a ser sozinho. E onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que no caminho, não atalhe um sorriso, não aconteça uma paixão. E vou achar um toque do destino, um brilho de olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sempre vou encontrar, no fundo dos meus sonhos. Sonhos, 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 sonhos. E onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que no caminho, não atalhe um sorriso, não aconteça uma paixão. E vou achar um toque do destino, um brilho de olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sempre vou encontrar, no fundo dos meus sonhos. Sonhos, 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 sonhos. Mas eu não vou deixar de ser um sonho. Foi igual cê estar aqui com a gente. Cê tá aqui do lado do quadro, hein, Marcelo? Estou, montou. Xai, que que é isso? Que que é isso, meninas? A que que é? A flor está aqui para você Pronto E pronto Mas você já conhece o trabalho do padre Marcelo Rossi? Com certeza Já conheço o trabalho do padre Marcelo Você está de parabéns Seu trabalho é muito bonito E que você continue sempre assim, tá? Você sabe o carinho todo que eu tenho A sua mãe Carmen A sua irmã Cida E uma coisa eu tinha prometido a dona Carmen Não pude encontrá-la mais Você vai entregar para ela, para mim, por favor Que é o terço bizantino Eu tinha prometido para ela Obrigado, obrigado padre Eu sei que ela deve estar acompanhando E é com muito carinho a dona Carmen Padre Marcelo Eu estava notando que Você usa na mão esquerda É uma aliança, um anel? Uma aliança E essa aliança representa o que? Tem dois motivos Ela é um terço Ela tem as dez Quando eu estou em algum lugar Eu não tenho como carregar o terço Eu vou rezando a ave maria Ou o terço bizantino E no dia da minha ordenação Tem marcado Dia 1º de dezembro de 94 Que eu pertenço a alguém A Jesus Cristo É só dele Então esse é um sinal Que geralmente o sacerdote utiliza Que é o anel As freiras também usam As freiras também Consagração É esse sinal que a gente pertence a alguém Que é Jesus Leonardo, ele canta bem, não canta? Nossa Minha mãe Minha mãe é o seu cantor de banheiro Ela falava Ainda bem que ele não canta o mesmo gênero musical Que eu Porque então seria um concorrente fortíssimo Desde pequeno Que o senhor canta? Eu incomodava todo mundo no banheiro Ah, é verdade Eu gostava de cantar no banheiro e alto E minha mãe Cala a boca, Marcelo E eu cantava mais Agora Continua fazendo educação física Bem preparado, né? O que eu fiz agora É só É só nas brincadeiras Alguma oração, né? Porque olha Tem que ter Tá no ritmo bom pra fazer O erguer as mãos A música dos anjos Não é fácil não Então aqui Essa é a minha ginástica Daqui a pouco Daqui a pouco o padre Marcelo Ross vai cantar a música dos anjos Aí Também tem a coreografia Não tem, padre Marcelo? Aí você vai ter que fazer junto com a gente aqui também Não é se você tá em forma Virar a crise Pode, Marcelo Quantas atividades você tem agora? Porque eu sei da Rede Vida Eu sei da Rádio América Aliás, Rádio América Onde eu trabalhei seis anos Foi um grato período da minha carreira artística Tem a paróquia Tem o santuário Não é? E tem a Jovem Pan também Tem a Jovem Pan Agora o disco Esse disco, o dinheiro do disco Todo revertido pras obras sociais Isso é questão Toda parte que cabe a mim Como é o Bobo Ligrã Revertido às obras sociais de Ocesanas Eu tô com uma pergunta aqui Que eu acho importante esclarecer Pais Pais não casados Podem batizar uma criança na igreja? A criança tem todo o direito Ao batismo Todo o direito Só o que a gente procura Com a igreja É que os padrinhos A palavra padrinho é do latim Pai espiritual Mãe espiritual Ou eles sejam solteiros Ou casados Pra que a criança tenha Essa orientação da fé católica Mas a criança tem direito ao batismo Desde que os padrinhos sejam casados Aí eles tem o direito de escolher Ou solteiros Perfeito Quer dizer, então Importante, né? Porque muita gente pensa que não pode Batizar pode sim Pode, pode sim Agora Me conta essa história Da sua casa Logo após a sua ordenação Ah, não O que que aconteceu? Não O Gugu não faz isso, não Não, conta Por favor Olha A senhora me põe em cada uma A mamãe Conta, mãe Conta O Gugu não tem mais o que contar Simplesmente Padre não mora com a gente, né? Desde o dia que ele foi ordenado Ele mora Evidentemente que numa casa paroquial Certo E eu tive a alegria E a graça de Deus No dia da ordenação dele Ele vinha pra nossa casa Aí ele foi dormir na nossa casa Isso Porque no dia seguinte de manhã Ia haver uma das primeiras missas Né? E foi uma coisa tão linda Gugu, entendeu? E eu te contei sem querer, né? Só que eu não conto o completo É Tem um cachorrinho Eu saí de casa Minha mãe me trocou por um cachorrinho Ah E aí a cena foi terrível Dormi Dormi o meu pai Não, mas conta Por quê? Por quê, Padre Marcelo? Conta o por quê? A casa tava cheia de gente Tinha um padre Um amigo que estava dormindo No quarto que era meu Também as outras irmãs Estavam no outro quarto Não tinha lugar pra dormir É, e também tava uma bagunça Gugu Sabe, depois de uma ordenação É que nem um casamento Por mais que você queira Organizar, tudo bonitinho Távamos cansados Távamos uma bagunça Não tinha onde dormir Meu pai roncava de um lado E nós Cachorrinho do outro E nós conversávamos Vai, Mata É que nós conversávamos um pouquinho Até dormir, né? Aí eu dormi Eu acordei Então tava papai Cachorrinho Eu no meio E mamãe Dormiu na cama Do papai e da mamãe Mas a nossa cama É bem larga Com 27 anos Ele não queria contar Não queria contar Mas é legal, né? Porque pai e mãe São pai e mãe Mãe a vida inteira E agora É tão raro Sabe, Gugu Esses momentos maravilhosos Por exemplo Ele vai na minha casa De três em três meses Eu estou com ele Duas vezes por semana Nós estamos, né, Bem? Mas não dá mais tempo A vida dele Não é nossa A vida dele é de Jesus E é tanta doença, né? E tantas pessoas sofrendo A gente procura Na medida impossível Estar lá perto Ou ensinando essa pessoa A ter força A ter ânimo de viver Não desistir da vida Isso é muito forte E o padre Marcelo agora Pertence ao mundo, né? Eu tenho uma outra família Eu amo essa minha família de sangue Mas eu tenho uma outra família Que eu não São aqueles que Que vão e aceitam O que é padre Pai espiritual É, eu sou pai Então eu tenho que tomar cuidado Dessas criancinhas Ensinadas a amar Jesus Vamos cantar A música dos anjos? Vocês querem? Vamos, eu quero ver Quer ver todo mundo Oito, faixa oito Anjos e Deus Vem cá, vem cá, homem Se acontecer um barulho Atenção Atenção É assim Do lado de nossa senhora Vamos abrir o chão Vamos abrir o chão Vamos abrir o chão Vamos abrir o chão Juntos mais uma vez Tem anjos Para abrir o chão Juntos Tem anjos Agora Tem anjos voando Neste lugar O que é você? Tanto os anjos Faz em cima E beijam a salve Para o chão Transforma Eu amei Amaralia 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 Amaral, 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 A bênção chegou e você vai levar Vem, por quê? Vem, anjos voando neste lugar No meio do povo em cima da terra Subindo Subindo e descei, me manda na pessoa Não sei Não sei se é que Deus subiu ou se o céu desceu Não sei se é que Deus subiu ou se o céu desceu E agora está acelerado Vamos acelerado Se acontecer o amor do céu de você É o nosso chefeu para te acelerar Tuas corações e te levaram as bendições Então Abre o coração e me comece a louvar Vem, anjos voando neste lugar No meio do povo em cima da terra Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei se é que Deus subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque logo Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se arrem É na tempra, ela sonha, é na linda do pé Acabam de pé e tudo isso Siga o vento nas asas Siga o vento nas asas Juntos anjos agora Confiei em paz, por exemplo na hora Abre o coração e me comece a louvar Abre o coração e me comece a louvar Só com a gola Só com a gola Só com a gola Tem no quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima da terra Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Ah, que legal Olha, não, não, já estamos de pé Espera aí, Leonardo, já estamos de pé Vamos fazer de novo do bichinho? Vamos, vamos Vamos no palmo É? É essa, ó, pré-prepação aí Toca, maestro, toca De novo Perdei as mãos Perdei as mãos E dai glória a Deus Perdei as mãos E dai glória a Deus Perdei as mãos E dai glória a Deus E dai glória a Deus E dai glória a Deus Perdei as glória a Deus Perdei as mãos E dai glória a Deus Perdei as mãos E dai glória a Deus Perdei as glória a Deus E dai glória a Deus Perdei as glória a Deus Perdei as glória a Deus Perdei as glória a Deus E dai glória a Deus E dai glória a Deus Perdei as 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 glória a Deus Traz o rei, traz o rei, traz o rei, traz o rei Dá uma voltinha! O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos, ele tem Eu sou Deus, você também, traz o rei, traz o rei Traz o direito, braz o esquerdo, pé direito, pé esquerdo, balança a cabeça Dá uma voltinha, dá um burinho! O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos, ele tem Eu sou Deus, você também, traz o rei, traz o rei, traz o rei Traz o rei, 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 traz o rei Ah, que faz! Interno padre! Ai, ai, ai Chega Mais dois desses aí, Jardim? Chega Leonardo, dá não Vale ter criado Mas olha, essas músicas todas estão no disco Depois me traz um disco pra eu poder mostrar Mostrar Para o público de casa O público do auditório O disco tá aqui Pronto, tá aqui Padre Marcelo Aí, ó Autografado, obrigado Padre Marcelo Muito darinho Aqui nessa cama? Essa aqui, pronto E tem quantas músicas Padre Marcelo? São 13, mas se não sei, você percebeu Dentro de várias músicas, ao todo são quase 17 São bugurri de músicas, né? Pra louvar o Senhor E esse disco está sendo vendido aonde? Nas lojas? Nas lojas, a Polygram, né? Por todo o Brasil Muito legal, muito legal mesmo Olha, eu vou Daqui a pouco nós vamos fazer as perguntas Tem bastante gente querendo fazer pergunta Para o Padre Marcelo Mas Eu, puxa, deu pra cantar, hein? Caramba Não é? Vocês gostaram da farra, né? Todo mundo querendo mais Mas agora quem vai cantar Você também não veio aqui só pra dançar, né? É, né? Agora Agora chegou a minha vez De pôr o Padre Marcelo Pra dançar essa música Vai lá Com o Padre Gera, geração Vá lá Com o amor É só toda hora De tanto se espregar E saia de corpo Baixo de barriguinha De fora Entra na onda E rebota Revolvando sem parar É, gera, gera Geração Ano 60 Que faz e se é de 30 De tanto se espregar Então requebra Esprega, requebra Esprega no Padre Que ele levanta E acende E acende O fogo da comate Então requebra Esprega, requebra Esprega no Padre Que ele levanta E acende E acende O fogo da comate E vai de frente Requebando Espregando Revolando até o chão A tribuninha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebando Esprega no Revolando Até o chão A tribuninha Revejando a cinturinha Sem deixar cair no chão Mexe a mausinha A tribuninha É momentânea A tribuninha Revolando Regrett Sem parar É gera justa A boca A gua Pra E acorde A igreja Então requebra, esprega, requebra, esprega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o povo da cumade Então requebra, esprega, requebra, esprega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o povo da cumade E vai de frente requebrando, espregando, rebolando até o chão Aí de bundinha, revestindo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando, espregando, rebolando até o chão Aí de bundinha, revestindo a cinturinha sem deixar cair no chão Oh, 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 oh Hoje, nós estamos tendo a alegria de receber aqui também o Leonardo Para que nós possamos, vocês da plateia, vocês de casa Tenham a mesma alegria que eu vou ter agora De entregar ao Leonardo o disco de Diamante São mais de 3 bilhões de discos vendidos em todo o Brasil O disco titulado Leandro Leonardo, um sonhador Aqui está, uma homenagem da BMG Brasil pelo sucesso do CD Um Sonhador Com mais de 3 bilhões de copias vendidas, BMG Brasil, outubro de 98 Parabéns, viu? Parabéns, viu? Obrigado, obrigado, Gugu Eu quero dedicar esse disco primeiramente a todos os fãs do Leandro Leonardo De todo o Brasil Que compraram esse CD Um Sonhador Que é o último trabalho da Duca Leandro Leonardo E vocês que compraram esse disco Contribuíram aí com o Hospital do Câncer Eu fico muito feliz E vocês tenham certeza Que o Leandro está muito feliz Onde é que ele esteja Ele está muito feliz Quero agradecer a gravadora da BMG Aos divulgadores A Sunshine, que é o meu escritório A toda a imprensa do Brasil Muito obrigado Bom, vocês sabem Você sabe que o Leonardo Seu irmão também Resolveram doar 3% da vendagem do CD Um Sonhador Para fundações de combate ao câncer Aliás, parece que a decisão tinha sido tomada muito antes do Leandro Saber que tinha esse problema As instituições Que você está ajudando com essas doações Vejam só Trabalho que elas desempenham Hospital infantil Darcy Vargas Fica onde? Aqui na capital de São Paulo Fundação Fio 12 E aí na Associação de Combate ao Câncer Lá de Goiás Você vendeu 3 milhões de discos E hoje eu vou pedir para que o senhor Henrique Duarte Prata da Fundação Fio 12 de Barretos Adelino Delgado do SBT Brasília O senhor Francisco Mourado e Carlos Henrique de Carvalho Da Associação de Combate ao Câncer em Goiás Adelino de Cirilo Da Associação Paulista Comunas de Combate ao Câncer Hospital infantil Darcy Vargas Estão aqui Mas vieram aqui dizer o seguinte Chegaram aqui e falaram assim Leonardo vai aí Vai Vamos cobrar ele Mentira, nem sabia disso Leonardo não sabia de nada disso O que nós temos para você aqui, Leonardo? Talvez você provavelmente não saia São cheques da vendagem dos seus discos E que agora serão voados As três instituições de combate ao câncer A primeira parte A primeira parte Porque virá ainda muito mais Bem, são nominais Fundação Fio 12, né? Fundação Fio 12 Eu queria, eu vou, sem dar licença Dizer que Esse trabalho do disco sonhador Nós estamos todos aqui representando essas entidades Mas na realidade esse disco foi o realizador Nós temos o vídeo para mostrar o que nós estamos fazendo com isso E uma coisa muito importante Que eu gostaria também de dizer Que nessa data do mês de outubro De 97 E um ano atrás E novembro de 97 também Leandro e Leonardo estavam fazendo Nessa mesma, nesses meses Antes do sonhador Que esse projeto é um projeto da BMG com ele Que foi um casamento feliz para todos nós E que nós enxergamos que assim vai ser solução Dos nossos problemas Mas que eles dois estavam fazendo um show Em outubro as crianças aidéticas aqui de São Paulo E em novembro de 97 Os dois também me tiraram do maior sufoco Para passar o final de ano Já eram esses Já eram realmente esses corações maravilhosos Que o Brasil inteiro tem que saber Que não é só esse projeto Leandro e Leonardo Esse Leonardo O coração dele é muito grande E muito amoroso há muito tempo E está num projeto com nós há muito tempo A construção hoje do nosso hospital Está sendo Vai ser em homenagem A Leandro e Leonardo E nós devemos muito E o Brasil inteiro tem que saber Que não é um fato só desse ano Que o Leandro aconteceu isso É que eles eram assim há muitos anos E ele e o Leonardo É a pessoa mais importante Nesse momento Para a gente valorizar O que é o ser humano O que é o coração de um homem Tão bom quanto esse Muito obrigado Quero dizer só um minutinho Eu quero dizer que Cada cheque É acima de 244 mil reais Portanto nós temos aqui Mais de 700 mil reais Em doação Da parte dos discos E que não vai parar por aqui Não vai parar por aqui Esta é a primeira parcela Porque o disco Está vendendo E o disco Está possibilitando Esta doação Portanto aqui está Esta da Associação Feminina de Combate ao Câncer Esse é o meu Eu Por favor Entregue você Por gentileza Esse aqui é igual Deixa eu ver Tá Vocês não pegaram Eu vou acabar gastando Eu só queria dizer uma coisa A todos vocês Principalmente Leonardo Quando acabaram de cantar A música agora há pouco Que não sabe se a igreja subiu Ou se foi o céu que desceu Eu tenho certeza Que foi o céu que desceu Porque esse palco Esse palco está iluminado Nós estamos muito emocionadas Nós somos voluntárias E voluntariado quer dizer trabalho Então nós voluntárias Não temos a menor dúvida Que esse CD vai vender Muitíssimo E nós precisamos No nosso hospital 400 mil reais Porque nós vamos comprar Esse tomógrafo Que os senhores podem estar vendo Isso é para fazer tomografia Exatamente Importantíssimo no hospital As crianças vão ter sobrevida Não é com esse tomógrafo Então nós estamos fazendo Uma corrente Nós não temos dúvida Que você vai vender Entendeu Leonardo Mas nós sentimos também Comprometidas com esse trabalho Então nós estamos fazendo Uma corrente Eu dou um CD A quem eu admiro Ou a quem eu amo Que se compromete A comprar outro CD E passar também para uma pessoa que a ama O admira Então eu não posso perder essa oportunidade E eu trouxe dois CDs Acertei Porque um É para você Para mim Mas você vai ter que comprar um Com certeza Que dá para uma pessoa amiga Aqui olha Que privilégio Muito obrigado Bom e o outro Eu vou aproveitar Pois não Uma honra muito grande É o padre Marcelo O senhor vai ter que comprar o CD Meu pai Que já está aqui Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A todos E elogio aqui A iniciativa De todos vocês O terceiro cheque Para quem vai Leonardo É a associação de combate ao câncer de Goiás Eu só queria agradecer Primeiramente a dupla Leandro e Leonardo A gravadora BMG A associação de combate ao câncer em Goiás E as crianças portadoras de câncer Agradeço a todos vocês E quero afirmar para vocês Que nós estamos passando Uma pediatria de 230 metros quadrados Para 1250 metros quadrados Com esse dinheiro da doação Muito obrigado Nós é que agradecemos mais uma vez A presença dos senhores e das senhoras aqui Em nosso palco E que Deus continue iluminando tua carreira Viu como tem feito até agora Apesar dos percalços que aparecem na nossa vida Mas que Deus continue E ele vai estar sempre olhando para você Com certeza Obrigado Nosso carinho mais uma vez Para o Leonardo Um aplauso para o nosso auditório Prazer, muito obrigado 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 Prazer 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 Só...